Helena, a terceira filha de Neymar Jr. nasceu na manhã desta última quarta-feira, 3 de julho, no hospital São Luís Star, em São Paulo. Para quem não sabe, Helena é fruto de uma breve relação entre Neymar e Amanda Kimberley. Os dois tiveram um pequeno lance no ano passado. A confirmação do nascimento de Helena foi confirmada por amigos do jogador para o fofoqueiro El Dias. Ainda de acordo com o fofoqueiro, logo após o nascimento, Neymar fez questão de visitar Helena. Ele chegou lá no hospital acompanhado de sua mãe, a então Nadine, a sua irmã, Rafaela Santos, e seu filho mais velho, Davi Luca. A família ficou emocionada ao conhecer a nova integrante da família. Poucas horas depois do nascimento de Helena, foi chamado o rapaz do cartório para registrar com o sobrenome do pai, Neymar, Para assegurar a paternidade, um cartório visitou o hospital e finalizou a documentação necessária para colocar o nome de Helena e o sobrenome de Neymar. Para quem não sabe, Neymar é pai de três filhos. O primeiro filho é o Davi, que é o mais velho, e a segunda filha é de Bruna Biancardi, que é Mavia, e a terceira é a Helena. A chegada de Helena também gerou muitos comentários nas redes sociais, muitos fãs de Neymar apoiaram, muitos fãs também começaram a fazer muitos comentários maldosos. A Bruna Biancardi, para quem não sabe, Neymar estava com Bruna Biancardi, eles estavam praticamente juntos, e aconteceu de Neymar ter um filho com essa moça. A gravidez foi um mistério, porque muita gente acreditava que não era filho de Neymar, mas realmente é. Para quem não entendeu, Neymar foi visitar a sua nova filha, a sua filha que nasceu ontem, no dia 3, ele foi visitar juntamente com sua mãe, Nadine, com a sua irmã, Rafaela, e também o seu filho. E você, o que você pensa a respeito do assunto? Deixe seu comentário, ele é sempre importante e curta o vídeo.